Eu sei que alguém aqui sabe ser DJ E aí, PTZ? O breco na produção Tá me dizendo que sabe fazer um som? Quando tu foi no baile de favela E tudo aconteceu Fui duvidar do não-guém Mas olha no que deu Ele me arrastou o bater Daí eu fiquei à vontade Fui tirando a roupa toda E começou a faca Foi no baile de favela E tudo aconteceu Fui duvidar do não-guém Mas olha no que deu Ele me arrastou o bater Daí eu fiquei à vontade Fui tirando a roupa toda E começou a sacanar E começou a sacanar